Conta Google de Xiaomi Mi A3 no Android One, nesse vídeo você vai fazer sem precisar de PC Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas São Pro, Lock Tool e outras licenças digitais E eu tô com o Xiaomi Mi A3, olha só, bloqueadinho, o cadeado tá aí bloqueado na conta Google E eu fiz um método pra você sem PC e vou fazer passo a passo aqui, com certeza você vai conseguir tirar a conta Google do seu Xiaomi Mi A3 Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos, vários conteúdos aqui Em média 5 conteúdos por semana, pra te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone Por isso, se inscreva no canal e deixa o like, porque quando você deixa o like eu sei que o conteúdo te ajudou Agora vamos lá, vamos desbloquear a conta Google de Mi A3 Xiaomi E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros E pra você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar ter uma conexão com a internet aí no seu dispositivo Já conectei aqui no Wi-Fi, mas você pode usar a rede de dados do seu dispositivo A paleta tá bloqueadinho aí, só precisa de conexão com a internet, só isso mesmo Então, já comece conectando aí o seu dispositivo, o seu celular na internet Feito isso, agora toca em idioma, desce pra última opção, não tem erro, a última opção, toca nela Das opções, aqui você seleciona a primeira, avança, pula, pula, volta, pode voltar Voltou aqui, novamente em Wi-Fi Toca na opção de Wi-Fi, aqui em qualquer um deles que você não estiver conectado Qualquer das opções do Wi-Fi que você não estiver conectado Seleciona aqui o globinho, pressiona e segura Pressionou e segurou, vem aqui embaixo nessa última opção em verde aqui Toca, seleciona aqui a primeira opção que aparece Toca aqui, marca essa primeira opção Do lado dessa que tá marcada já, você pode marcar essa primeira opção Marcou, você toca aqui embaixo confirmando que você marcou E aqui embaixo, novamente, nessa tarja azul confirmando que você marcou Ok, pronto, pode voltar, você adicionou uma nova opção de teclado Pode voltar, opa, voltei demais Toquei em ligação de emergência Toca no idioma, novamente Seleciona o idioma da sua preferência, no meu caso português Brasil Iniciar, pular Aqui você já pode voltar Novamente, conectar a rede Wi-Fi Você vai pegar qualquer rede Wi-Fi que esteja disponível pra você Exceto a rede que você está Então, vai aqui, ó, tecladinho aqui embaixo Nós habilitamos essa opção Então, toca no teclado, segura novamente Configuração de idioma Aqui em configuração de idioma, adicionar teclado Adicionar teclado, você pode pegar qualquer um teclado Que tenha essa opção de seta aqui do lado direito Qualquer um que tenha a opção Então, esse primeiro aqui Aqui agora, nos três pontinhos, vou tocar e vou em ajuda e feedback Agora que abriu o suporte, você pode tocar em qualquer uma dessas opções aqui Vou tocar na primeira aqui Controlar o dispositivo Android usando acesso com interruptor Pode tocar nele Aqui em controlar o dispositivo Android Você toca aqui pra assistir o vídeo Tocou nele, toca novamente pra ele rodar Toque em YouTube Pronto, YouTube, ele já abre o navegador Você dá aceitar e continuar Não, já toca aqui em cima Na opção da barra de pesquisa, já vem nela E aí, olha aí o teclado, como ele está Você toca mais uma vez no Globo Pra ele ficar no idioma da sua preferência E aí, você digita aqui, ó Viver, espaço de, espaço a Viver de assistência Viver de assistência vai aparecer algumas opções Pra você já adiantar dentro de Viver de assistência Tem conta Google, programas, etc Você vai em conta Google Então, dentro de Viver de assistência Você pode tocar e Viver de assistência em conta Google Se aparecer já pra você Já tá indexado no Google Conta Google, já vai Toca em conta Google Conta Google Aqui você desce até a Pcasa Primeira opção, configurações Ok, em configurações Nós vamos descer, descer E vamos em acessibilidade Toca Em acessibilidade, você vai descer Vai descer E menu de acessibilidade Toca menu de acessibilidade O atalho do menu de acessibilidade Você tem que ativar Ativa Permitir Ok Observe aqui o bonequinho do menu de acessibilidade Já tá disponível pra você Então, é isso que nós precisamos fazer nessa primeira etapa Já chamamos o bonequinho de acessibilidade Tá ótimo Vão voltar Vão voltar Vamos voltar Aqui no menu principal Você vai em apps e notificações Apps e notificações Ver todos os 25 apps Ou ver todos os apps Toca E aqui você vai procurar Configuração do Android Toca Forçar fechamento Ok Volta E já pode também desativar Google Play Service Então Google Play Service aqui Toca Forçar fechamento Ok E agora desativar Desativar app Beleza Fez isso Você já pode reiniciar o seu dispositivo Então vamos reiniciar Desliga E reiniciar Enquanto vai reiniciando aí Fala pra mim O que você tá achando Deixa o seu comentário Você conseguiu fazer Qual que é o seu dispositivo Qual que é a versão de Android que ele tá Enfim Deixa aí O seu comentário É muito importante A sua participação no canal Ela é essencial Muito bem Vamos lá Conectado à internet Começou a pular Aqui Você tem já a opção Configurar offline Mas você ainda Não vai aí nessa opção Você não vai Nós vamos agora Chamar o avatar E aqui no avatar Você vai em Google Assistant E Google Assistant Você vai em configurações Configurações Você vai ativar novamente O Google Play Service Então ativar Agora com cuidado Você vai voltar Aqui você não precisa digitar nada Toca fora Sai Pronto Agora sim Novamente Configurar offline Continuar Vamos lá Fica comigo Que o vídeo Tem detalhe importante Pra você fazer No finalzinho Fica comigo Aí Vamos lá Estamos quase no finalzinho Do vídeo Pera lá Mas aceitar Vou fazer as configurações Iniciais aqui Olha aí O dispositivo Toda vez que termina De retirar conta Google Você tem que fazer Um procedimento Aqui muito importante Que você não pode esquecer Mas antes de ir Pra esse procedimento Eu quero dizer Que toda semana Tem vídeo novo Aqui no canal Vários vídeos Que vão te ajudar Pra você que está começando Pra você que já tem experiência São vídeos atuais E são vídeos focados Em resolver problemas Atuais De assistência De smartphone Por isso Se inscreve no canal E deixa o seu like Que quando você deixa o seu like Eu sei que Aquele conteúdo Te ajudou E eu produzo Mais conteúdos Como esse E agora Vamos lá Terminamos aqui O procedimento Nós vamos lá Em configurações Vamos abrir configurações E vamos fazer O restaurar De fábrica Nós vamos Redefinir Redefinir Limpar todos os dados Sistemas Redefinir opções Aqui ó Redefinir Limpar todos os dados Redefinir Todos os dados Para configuração original E eu preparei Um conteúdo Aqui pra você Sobre outro método De tirar conta Google Em dispositivo Xiaomi Eu vou deixar o card Aqui em cima Pra você clicar Então Clica aqui Eu te encontro lá Até o próximo vídeo E Aquele abraço Tchau Obrigado.